beleza pessoal se você chegou aqui no nosso canal ainda não inscrito se inscreva e ative o sininho todas para continuar recebendo nossos vídeos estamos no mês de outubro 2021 os canais do Staron C3 e todos os meses nós mostramos aqui no canal os canais do Staron C3 né canais que estavam fracos e esse mês fiz um novo apontamento só acompanhar o vídeo aqui no canal os vídeos anteriores aí e parece que o sinal de uma melhorada não sei se foi só aqui vamos dar uma zapeada aqui para vocês verem começar aqui com as afiliadas da Record no YouTube tá tampando a taja aqui para não ser bloqueado mas no grupo Naudolissat para bola que a FTA tá o vídeo na íntegra tá ok TV Vila Real TV Sucesso TV Record Rio Preto Record Goiás Record Rio Grande do Sul Record interior do Rio de Janeiro a Record Paulista Record Litoral Record TV Rio Record TV interior de São Paulo Record Minas TV Cabralha também é Record TV Tati também é Record TV Vila Real do Mato Grosso também é Record SIC TV de Rondônia também afiliada da Record TV Paranaíba também afiliada Record e aqui começando os outros canais aqui ó TV Gazeta a TVT a Boa Vontade TV TV Aparecida a RBI o canal Mais Família a Fonte TV educação Sergipe acho que é Sergipe né canal educativo de Sergipe TV Jockey TV Turf Canal 21 o TV Inês Digital TV A Crítica lá de Manaus né tem a Band Mais tá com sinal aberto também tem um feed aqui da EBC TV Brasil Rede Brasil HD pessoal olha aí tá pegando perfeitamente aí a Rede Brasil e também a RBTV que é do mesmo ATP né isso aqui é CCR isso aqui acho que não abre não canal Sesc a TV Walter Abrão né aqui ainda tá com o nome Play TV aqui é Jangadeiro isso aqui é rádio né da TV News canal Cine Brasil a TV Jangadeiro que é SBT né TV Aratu HD lá da Bahia o SBT Bahia pegando perfeito aí as alterosas pessoal pessoal que tá reclamando das alterosas tá pegando também ó alterosas dives alterosas interior TV tribuna isso aqui já é a Band né TV Tribuna Rede Família HD Fiche TV SD Fiche TV em HD TV AU essa aqui não tá pegando pessoal é TV Cidade Verde ó ok não tá pegando tá com tela preta aqui ele dá uma travada assim porque na tropa de canal esse receptor ele dá uma travadinha né Sesc acho que já foi a TV Sergipe aqui ó filiada da Globo sinal aberto funcionando aí hein perfeitamente Inter TV Sul de Minas também filiada da Globo funcionando perfeitamente Inter TV acho que é Grande Minas né tem três Inter TV aqui ó as três funcionando na mesma TP aí vem aquela TP da Canção Nova né são várias Canção Nova todas estão na mesma TP aí tem uma tá com Color Bass aí Canção Nova HD Grande do Sul enfim isso aqui é TV CN isso daqui acho que não tá pegando não algum feed que deve ter entrado canal Cine Brasil tem duas frequências né Cine Brasil e o Shoptime né o Shoptime aí do C3 tá com o nome MCPC aqui o pessoal tá pedindo aí ó TV Sudoeste não tá pegando ó pode ver que travou no Shoptime então ela não tá pegando ok depois eu vou mostrar a qualidade de sinal dela aqui a Band HD essa é a Band lá de Curitiba tá com sinal aberto tem outra Band aqui também com sinal aberto acho que é a Band mais TV Tati que é a nova que entrou né que é USB T só um SEG que tá funcionando olha só quem deu as caras aqui ó CNT do Rio fazia tempo que não entrava aqui na minha antena CNT do Rio de Janeiro beleza? Canal Terra Viva tem um canal 21 também acho que eu pulei ele então isso aí vamos mostrar a qualidade de sinal aqui só de alguns canais ó Terra Viva 90% as Record todas acima de 90% né ó Vila Real 92 a TV Sucesso 90% ó Rede Brasil hein 93% na Rede Brasil TV Alterosa ó 90% TV Aratu 90% as afiliadas da InterTV Globo ó 91% por último aqui a TV Sudoeste ó 90% só que ela fica oscilando tem hora que nem abre tá vendo aí ó olha como que ela oscila ela vai de 90 até 0% então acaba não abrindo ó olha ó só esse canal que está com problema é o vídeo de hoje aí nessa antena da Elsys de 1,70m forte abraço até o próximo